Oi gente, tem barbante aí? Gente, começar aqui mostrando que já tá quase pronto, então eu fiz um kit com quatro peças do suplá modelo flor em rosa com cinza pra uma pessoa, só falta finalizar aqui o arremate, eu fiz mais duas peças pra outra pessoa que também tá precisando só finalizar o arremate, mas esse aqui eu não vou enviar hoje porque ela pediu duas peças em rosa com azul, então tá quase pronto, mas ainda não tá 100%. Eu também fiz quatro pecinhas, ó, ainda falta finalizar, mas isso aqui pra outra pessoa, e agora bora embalar porque tem cliente esperando. Uma coisa que eu tô gostando de fazer e tô tentando fazer com bastante frequência é isso aqui, ó, na hora que eu tô crochetando eu já escondo o fio, já faço o nozinho e reservo do lado, aí eu vou deixando tudo, quando tiver tudo prontinho eu venho aqui e só corto, assim evito de tá perdendo tempo toda hora, fazendo nó, passando o fio por dentro dos pontos, pega a tesoura, corta e põe a tesoura do lado. Aí você vai lá de novo, faz o nó, passa o fio por dentro dos pontos, você vai ter que pegar a tesoura e nisso de solta e, né, pega a tesoura, solta a tesoura, pega a tesoura, solta a tesoura, você acaba gastando um tempo, assim, né? Não muito também, mas, assim, eu acho que quanto mais você conseguir otimizar a produção, né? Quanto menos tempo você gastar nessas partezinhas, melhor pra você. Então, na hora de crochetar mesmo, eu já tento esconder o fio, ou assim que eu finalizar cada carreira, vou lá, escondo o fio e deixo na bandejinha ali. Toda vez que eu for finalizar, eu venho aqui, confiro se tá tudo certinho, corto e já deixo do lado pra embalar. A ideia é, faz a produção, confere, arremata e já vai embalar. Fica um pouquinho mais fácil de otimizar porque eu trabalho sempre com os mesmos modelos, né? Então, é só fazer bastante e depois ir fazendo tudo isso nessa sequência, criar uma sequência pra cada coisa. Só que nunca dá certo porque a gente precisa finalizar e já enviar, então, vocês raramente vão ver aqui eu com 20 peças prontas, 20 peças arrematadas e 20 peças sendo embaladas. Mas seria bem legal se eu conseguisse, né? O problema é que eu envio pedido todo dia, então acaba que todo dia eu tenho que tá com coisa embalada. Às vezes eu quero deixar pra enviar um dia só, mas não dá certo porque quanto antes eu postar no correio, mais rápido esse produto chega pro cliente, né? Então, assim, gente, eu tô cortando aqui, mas já tá com o nozinho feito e com o fio escondido, tá? Cuidado aí pra vocês não cortarem antes da hora e depois o fio se desfazer. Uma coisa legal também é que eu sempre testo os produtos que eu faço. Lógico que não esse aqui que eu tô mandando pro cliente, né? Mas, assim, eu tenho esse modelo em casa que eu fiz do mesmo jeito que eu faço pro cliente pra mim. Então, eu lavo, eu esfrego, eu deixo de molho, eu faço tudo que eu tenho que fazer assim e eu aproveito nisso e testo. Então, eu tenho uma segurança bem grandíssima dos meus produtos porque eu também uso os meus próprios produtos, né? Em casa de ferreiro e espeto, não é de pau. Aliás, é de pau pra tapete. Aqui eu quase que não tenho tapete, inclusive preciso fazer alguns tapetes pra minha casa, mas não sobra tempo. E quando sobra tempo, não dá vontade. Às vezes a gente tá descansando do crochê e fala assim, ah, hoje eu não vou fazer crochê não. Nem pra mim. Mas eu queria. Eu acho bem legal aqueles vídeos onde a pessoa embala um monte de pedido assim, 20, 30, 100 pedidos, sabe? E tem aquele canto todo cheio de embalagem e aí ela vai um dia inteiro só pra levar o correio, sabe? Com aquela sacolona. É bem legal. Se eu conseguisse juntar uma semana de trabalho, 15 dias de trabalho pra poder fazer o envio num dia só, dava pra fazer um vídeo assim. Mas eu sou muito acelerada, eu quero enviar logo, não quero acumular coisas, mas que seria bonitinho, seria, né? É tipo aqueles vídeos também de as encomendas do mês, né? Eu me desorganizo todo, gente. Então, eu não consigo só... Ai, poderia tirar foto. Outro dia alguém falou, ah, você podia tirar foto. Gente, tem dia que eu não tiro foto, não gravo, não faço nada. O máximo que eu consigo fazer é imprimir a etiqueta e embalar. E aí, eu sempre que faço isso, eu fico me sentindo culpada por não ter gravado, por não ter tirado foto. Mas não dá tempo, porque eu não tô tendo tempo nem pra ficar muito preocupada. Eu só passo pro próximo. Então, todo dia eu emendo uma coisa na outra e falo, não, então bora pro próximo. Às vezes eu tô com um plano assim, né? Daí eu penso, ah, preciso arrumar tempo pra fazer tal coisa. Aí eu, na mesma hora, já penso, calma. Termina o que você tá fazendo, depois você faz isso. Aí, depois que eu já fiz, terminei o que eu tava fazendo, aí eu penso, o que era que eu tava querendo fazer mesmo? Eu pensei, eu lembro que eu pensei que eu tinha que arrumar tempo pra fazer isso. Mas isso sumiu da minha mente. Então, na mesma hora que eu tento lembrar, eu vejo que eu não tô lembrando e já falo assim, ah, deixa pra lá, bora pro próximo. E assim eu fico, sabe? Bora pro próximo, pro próximo, pro próximo e é infinito. Tô numa fase que não fico gastando muito meus neurônios, não. Eu forço ali um pouquinho. Não funcionou? Bora pro próximo, né? Porque senão a gente fica tentando lembrar, tentando lembrar, tentando lembrar e perde tempo de tá fazendo outra coisa. Novo triunfo na Bahia, gente. A memória não tá fresca agora, aquilo que você queria fazer não tá tão fresco, passa pro próximo e assim que você lembrar o que era que você queria, já vai lá fazer, porque senão você esquece. Ou então, anota, né? Por isso que é bom a gente ter um cronograma, senão a gente se perde sozinha o tempo inteiro. Entrou esse pedido aqui, gente, ó. Que bonitinho que eu arrumei. Então, são 100 tags sortidas. Então, 20 de cada cor. Aí eu coloquei separadinho assim pra poder ficar presinho. Ela pediu também sem modo de lavar. Então, 20 de cada cor eu coloquei no pacotinho. E pediu sem gratidão, onde são 20 de cada cor, né? E coloquei desse jeitinho assim. Eu tô achando um jeito de deixar. Esse aqui, inclusive, quero ver se eu mudo pra aplicar assim, né? Já separado, assim facilita muito pra mim. E fica, dá um ar assim mais profissional também. Olha como fica bonitinho. Eu gostei. E esse pedido, ele tá indo para Claudete, da cidade de Itaqui, Itaqui, no Rio Grande do Sul. Tá? Descei separadinho. Bora embalar, porque tem cliente esperando. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.